Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pela demora, mas a gente deu um tempinho para as pessoas chegarem também. Meu nome é Flávia, eu trabalho na Divisão de Educação da PR5 e eu supervisionei o curso de Direito Administrativo. Esse evento de hoje, que é uma aula aberta, ele faz parte do curso de Direito Administrativo. Nós resolvemos abri-lo para o público porque a gente julga que são conteúdos importantes para todos os servidores públicos federais. Então, hoje, nós teremos duas palestras. Uma palestra sobre direitos e deveres do servidor público, que será com a Mariana, que é coordenadora do curso, e outra palestra sobre ética no serviço público, que será com o Marcos Porto, que é servidor lá de Xerém. Espero que vocês gostem. Eu vou passar a palavra para a Mariana, primeiro, que é coordenadora do curso. Bom dia! Eu sou a Mariana Moraes, sou coordenadora e fui tutora da Turma B, do curso de Direito Administrativo. Eu sou servidora da UFRJ, lotada lá no serviço social. Sou advogada, atuante na área civil, na verdade. O curso de Direito Administrativo foi muito incentivado, tive muito auxílio da PR5. Então, eu queria agradecer a PR5, em especial a Flávia, a Beatriz e o Rafael, que me ajudaram desde o início. A CESA. Que me ajudaram desde o início. Agradecer ao Marcos Porto, que não foi tutor nessa edição do curso, mas que veio nos abrilhantar com o conhecimento dele. A matéria de Direito Administrativo é muito extensa. O curso teve muito material. E, na verdade, eu escolhi um tema específico para falar hoje que acho que atenderia a todos. Se eu fosse falar de licitação, de contratos... Eu, por exemplo, não trabalho com licitação nem com contratos. Então, acho que Direito e Deveres seria um tema interessante para todos os alunos. Eu vou começar falando da distinção entre vencimento e de remuneração. O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público. O valor é fixado em lei, nunca vai ser inferior a um salário mínimo. E a remuneração é esse vencimento acrescido de vantagens pecuniárias. Eu falei da distinção dos dois justamente porque a palestra em si vai falar sobre essas vantagens pecuniárias, que são indenizações, gratificações, adicionais. E eu vou começar falando das indenizações. Não tem como a gente esgotar o assunto. É uma palestra curta. Eu vou falar resumidamente sobre cada tópico. E, se vocês puderem guardar as perguntas para o final, vocês me ajudam a... O meu raciocínio, eu não vou cortar o raciocínio. Bom, a ajuda de custo é para pagar, para compensar as despesas do servidor que ele se deslocou da sua sede em caráter definitivo, em caráter permanente. A ajuda de custo vai abarcar as passagens, o custo com bens pessoais, locomoção... Estou falando... Vocês estão conseguindo escutar bem? Eu me escuto bem alto. Está no artigo 53 da lei. Tudo o que eu vou falar está na 8.112. Está no artigo 53. As diárias também são para o ressarcimento das despesas do servidor, mas, nesse caso, ele se afasta da sede em caráter temporário, transitório. Você vai ter ressarcimento. Ele pode se afastar para o território nacional ou para o exterior. Você vai ter ressarcimento de pousada, alimentação, locomoção, locomoção urbana, dentro de onde ele vai estar. E, afinal, são essas despesas extras do servidor que está lá temporariamente. Caso o servidor se afaste da sede e ele tenha um prazo específico e fique em menos tempo, ou ele acha que vai se afastar da sede e não se afasta e tenha recebido o dinheiro, ele tem cinco dias para restituir o órgão do dinheiro que ele recebeu. É o prazo para restituição do valor. As despesas de transporte. Transporte é um servidor cargo em comissão ou efetivo que vai usar o seu meio de locomoção, carro, moto, para executar as funções do serviço dele. Ele usa o seu próprio carro, então, ele tem direito ao ressarcimento, à indenização do que ele usou. E o auxílio moradia. O auxílio moradia, a gente estava até conversando agora há pouco, é o servidor que ele... A lei, eu dei uma olhadinha na legislação agora, porque ela não fala claramente isso, mas é o servidor deslocado, redistribuído, que ele vai ressarcir com as despesas como aluguel, moradia, hospedagem. No prazo de um mês, é para o servidor se acomodar ali. Ele foi removido para um outro local. Até ele arranjar um lugar para ele morar, para ele ficar, ele tem direito ao auxílio moradia. Esse auxílio tem que ser pedido do servidor. A gente tem até um caso de um servidor que ele se deslocou do Estado e que não fez o pedido do auxílio. Tem que ser a pedido do servidor. Tem alguns requisitos na lei, acho que são 11, se não me engano, que o servidor faz juiz. Por exemplo, não tem uma moradia funcional. Ele vai fazer juiz ao auxílio moradia para ele pagar um lugar particular para ele ficar. Agora, indenização são esses quatro tipos. Vou falar dos adicionais. O adicional de insalubridade e peruclosidade de atividades penosas, também tem o de, para quem trabalha com raio-x, esse adicional, eles são inacumuláveis. Então, se você trabalha em um lugar penoso, perigoso, insalubre, você só vai fazer, é muito ruim para você, mas você só vai fazer juiz ao adicional. Eles não são acumuláveis. Você tem que ter habitualidade. Você não pode, não é que você passa por um lugar insalubre. Você tem que trabalhar com habitualidade nesses lugares, com substâncias tóxicas, radiação, e aí você vai fazer juiz a esse adicional. A hora extra, serviços extraordinários. A hora extra, ela é paga com um valor de 50% a mais da hora normal. A hora extra, você não pode fazer para ganhar um dinheirinho a mais no final do mês. Tem que ter necessidade para executar o serviço naquele dia, não é comunicado ao chefe, ao superior, e que você precisa terminar naquele dia e você pode ter o limite de duas horas diárias, 44 horas mensais e 90 horas anuais. É lógico que, dependendo do serviço ser extraordinário, pode ultrapassar, mas tem que ter uma justificação. O adicional noturno. Para o servidor que trabalha de 10 horas da noite, até as 5 horas da manhã, ele faz juiz ao adicional noturno. A hora dele não tem 60 minutos. Tem 52 minutos e 30 segundos. A cada 52 minutos e 30 segundos, ele faz juiz a uma hora do adicional noturno. Ela é paga com 25% a mais do valor da hora normal. E as férias? As férias, você tem direito a férias de 30 dias. Se você... Isso já está mais no nosso dia a dia, se você dividir as férias, se você vai fazer juiz a um terço do valor da sua remuneração, você recebe até dois dias antes do... Se você dividir do primeiro período, se for corrido os 30 dias, também dois dias antes do início das férias. se você exercer cargo de função, chefia, direção, assessoramento, esse cálculo de um terço das férias, esse adicional que você ganha no seu salário, é contado para pagar um terço de férias. Você pode acumular, no máximo, dois períodos de férias. Esses dois períodos que você pode acumular tem que ter justificativa também e consentimento do seu superior. E o chefe pode interromper as suas férias? Quando? Com calamidade pública. Ele não pode interromper pela vontade dele. É calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral e necessidade de um serviço com autoridade máxima do órgão requerendo. Calma aí. Aí eu coloquei aqui alguns tópicos de gratificação, das gratificações. A gratificação natalina, que é o 13º, que o 13º a gente usa na CLT. Aqui a gratificação natalina, que corresponde a um 12 avos da remuneração do servidor, é pago até dia 20 de dezembro. Servidor exonerado recebe proporcional ao tempo trabalhado. Se trabalhou sete meses naquele ano, vai receber proporcional a esse tempo. E aqui, eu estava até falando com o Marcos mais cedo, eu entrei e tomei posse na UFRJ no dia 3 e pedi adiamento para entrar em exercício. Entrei no dia 16. Eu conto como um mês integral de trabalho. Então, frações iguais ou superiores a 15 dias, contam-se como um mês de trabalho. O exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Servidor ocupante de cargo efetivo, investido nessas funções, ou cargo em combustão, ou de natureza especial, é devido a retribuição pelo seu exercício. Não há mais incorporação. Você não incorpora esse valor ao seu salário. Não existe mais a incorporação. Que pena. No caso, eu não estou exercendo nenhuma dessas funções, mas, caso eu exercer, é uma pena. Por encargo de curso ou concurso. Que é o nosso caso. A gente recebe uma gratificação por ser tutor, atuar como instrutor. Vocês já devem ter participado participado de concurso vestibular até da UFRJ mesmo. Todos esses casos, participar de fiscalização, avaliação, supervisão de provas. O limite é de 120 horas anuais. Pode ser acrescido de mais 120 horas, mas também precisa de autorização do dirigente máximo da unidade. E as licenças? As licenças é doença da pessoa da família. Aí, quem é a pessoa da família? É o cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrastos ou madrasta, enteados, dependentes, que vivam as expensas do servidor e que constam no assentamento individual. A gente tem o assentamento individual que a gente tem que informar quem é o nosso dependente. A gente até falou aqui de sogro, sogra, que vivem as nossas custas. Então, a gente tem que informar no assentamento individual para contar com a pessoa da família. E, antigamente, tinha aquela junta médico-oficial, agora você tem a perícia médico-oficial. O prazo é de até 150 dias. Desses 150, 60, o servidor fica com remuneração. Os outros 90, é sem remuneração. E, para você ser concedida uma nova licença para tratamento de pessoa da família, tem que ter 12 meses do final da primeira licença para o início da próxima. Se terminou hoje, pode falar. Quando você tira a licença, você perde a lotação? Perde a lotação? Não. Se eu trabalho na BR-5, se eu tira uma licença, quando acabar a licença, eu volto para a BR-5 ou se eu falo que a disponibilidade não é perigosa, se é discricionário? É discricionário? Você pode complementar? Posso. Com licença. Dependendo do período de afastamento, você pode, sim, ser colocado à disposição devido a necessidade de ter a unidade do que você está. Por isso, é discricionário. Em tese, você não perde a lotação pelo afastamento ao afastamento público. Por exemplo, no caso de afastamento por licença distante, adotante, ainda que seja longo, você não perderia a sua locação. Mas, no caso de doença, você fica 150 dias afastado e não é uma previsão constitucional necessária. Você pode vir a ficar à disposição, mas não é regra. Obrigada, Mar. Obrigada, Mar. E licença para o afastamento do cônjuge. Acompanhar o cônjuge no território nacional ou fora do território nacional ou para mandato eletivo. Nesse, por óbvio, fica sem remuneração, não tem prazo. E é um caso, por exemplo, que talvez perderia, né? Por sem prazo, a lotação, porque, senão, fica sem servidor no local por um tempo indeterminado, e você pode acabar perdendo a lotação. Para o serviço militar, não tem muita explicação, né? É para você exercer o serviço militar. Se foi convocado, vai exercer o serviço militar. Quando acaba, quando você acaba o período do serviço militar, você tem 30 dias para voltar em exercício. Para a atividade política, é... Nesse caso, o serviço militar, por exemplo, como não é da sua vontade, é um fator superveniente, você não perderia. É. Para a atividade política. A atividade política é sem remuneração. É no período entre a sua escolha de convenção partidária como candidato e a véspera do registro da sua candidatura, você fica sem a remuneração. Do registro da candidatura até 10 dias após o pleito, você... No máximo, três meses, você fica com a sua remuneração, fica afastado, fica com a sua remuneração. O servidor que tem cargo de chefia, direção, assessoramento, fiscalização, arrecadação, ele fica afastado até porque ele teria uma influência maior até sobre os seus subordinados. Então, ele vai ser... Vai ser candidato a vereador, ele fica afastado porque o cara é seu chefe, é candidato. Você vai fazer a campanha para o outro candidato. Então, ele fica afastado nesses casos. A licença capacitação. Onde eu estou? Licença capacitação. Essa é com remuneração. A cada cinco anos de efetivo exercício, também é discricionário. Pode ser concedido ou não. Você tem três meses para se capacitar. Se você for fazer um curso que tenha até interesse para o serviço, você tem cinco anos de efetivo exercício no seu órgão, você pode se afastar por até três meses com a sua remuneração. Não é acumulável. Não é acumulável. Se você ficar dez anos, se você quiser tirar seis meses, não pode. Cinco anos, três meses, se você não fizer o pedido, perdeu. Para tratar de interesse particular, essa licença eu considero sensacional. Por interesse seu, você pode ficar afastado até três anos sem remuneração e depois você volta. São três anos consecutivos e tem que ser ocupante de cargo efetivo. Você não pode estar em estágio probatório também. imagina você passar os três anos do estágio probatório fora e ninguém te avalia. Não pode. Tem que ser fora do estágio probatório. Pode fazer aditivo? Pode fazer aditivo. Pode ser. Para você não perder aí, desculpa. O entendimento hoje da CEGEP, do Ministério do Planejamento, é que essa licença só pode ser gozada uma vez durante o exercício público. Logo, se você tem interesse em realizar a licença para tratar de interesse particular, você não vai gozar mais do que três anos. Ainda que você consiga, por exemplo, eu quero por apenas um ano, você vai poder tirar novamente por mais até dois anos. Mas o prazo máximo de usufruto desta licença durante todo o seu período de exercício público, que, em média, são 35 anos, você tem três anos para fazer isso. Está ok? E a discricionária também? Também a concessão é discricionária. No mesmo cargo ou...? Não, no exercício do serviço público. Obrigada. A licença para desempenho de mandato classista. Eu vou dar uma lida, ele é sem remuneração, é assegurado ao servidor para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos e com finalidade de prestar serviços aos seus membros. É exatamente o que está escrito na lei, só para esses casos. A licença para tratamento de saúde, também antigamente era com uma junta médica, hoje em dia com perícia médica, você recebe a sua remuneração, você vai estar tratando a sua saúde, não tem sentido você ficar sem remuneração, pode ser pedido, pode ser de ofício. Lá onde eu trabalho, tem um servidor, ele é diabético, não quer se tratar e já estava delirando. Então, a própria direção informou e colocou ele de licença para tratamento de saúde. Ele podia acontecer alguma coisa grave dentro da escola de serviço social por conta do servidor não querer tratar a sua saúde e aí a gente não sabe o motivo, mas assim, então é pedido ou de ofício. A licença gestante, é gestante, adotante, paternidade, paternidade, cinco dias só, é um absurdo. Mas é um absurdo 20 também, mas tudo bem, porque o pai tinha que estar ali ajudando. Mas, enfim, são 120 dias... São 120 dias com remuneração. Tem um decreto 6.690 que, se você pedir a licença com... são 30 dias até 30 dias do parto, você consegue ampliar até 60 dias esses 120 que já têm direito. O prima... A Flávia ficou interessada. Então, você tem 120 dias lá. Se você... até 30 dias após o parto, você pode requerer mais 60 dias. É um decreto, anota aí, 6.690 de 2008. Aqui de prática, não tem que ver o que você falou. E prematuro é a partir do parto, porque o prematuro você não está programando quando ele vai nascer, está a partir do parto. O natimorto, que é aquele bebê que nasce já sem vida, são 30 dias do evento, do dia que... da fatalidade. Os pais, são cinco dias, tanto para o filho quanto se ele adotar, também são cinco dias. Tem a amamentação. Você tem... No período de amamentação, até os seis meses, você tem direito a uma hora por dia para amamentar, que pode ser fracionada em 30 minutos, dois períodos de 30 minutos. As mães, os pais. A licença para acidente em serviço. Acidente em serviço conta também o deslocamento do serviço para casa, da casa para o trabalho, conta também como acidente de serviço. É dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione diretamente ou indiretamente com o trabalho, com as atribuições do cargo. Você fica com a remuneração, você tem direito a tratamento, o tratamento é... o tratamento público. Se não tiver, tem que ser ressarcido para fazer um tratamento particular. E, bom, de licença, acidente de serviço é a última. afastamentos e concessões. Afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Para carga em comissão, função de confiança, você vai exercer carga em comissão, função de confiança em outro órgão ou para casos previstos em lei específica. O afastamento para mandato eletivo. Para mandato eletivo, tem algumas peculiaridades da lei. Se você exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital, fica afastado do cargo efetivo sem remuneração. No caso do vereador, se você comprovar que tem compatibilidade de horário, você fica com as vantagens do cargo e do cargo eletivo. Para prefeito, você fica afastado do cargo e você vai fazer a opção pela remuneração. Você pode optar pela remuneração do cargo eletivo como pode optar pela remuneração do seu cargo como servidor público. No caso do vereador, se não tiver compatibilidade de horário, ele tem que ficar afastado. Estudo omissão no exterior não pode se exceder há quatro anos. Você não pode sair sem autorização do presidente da República, do presidente do STF e do presidente dos órgãos do poder legislativo para servir em organismos internacionais dos quais o Brasil participe ou com os quais o Brasil coopere. Para o programa de pós, que também é missão no exterior e mandato eletivo, não é muito do nosso dia a dia, mas o programa de pós é mais corriqueiro. se você faz juiz se você não puder compensar o horário ou, por algum motivo, não puder fazer com o comitante, trabalhar e fazer a pós-graduação. Para mestrado são dois anos, para doutorado são quatro anos, até dois anos, até quatro anos. Você fica com a sua remuneração. E, se você não concluir o mestrado, não concluir o doutorado, ou, se você for exonerado, você tem que ressarcir o tempo que você ficou fora recebendo a remuneração do órgão que você trabalha. Não. Não. Já tem que ter passado do estágio. Eu, por exemplo, ainda estou em estágio de probatório. Não posso. Para a ausência de serviço. A ausência de serviço tem, às vezes, isso causa confusão porque é diferente do servidor público para o SLT. É um dia para doação de sangue, dois dias para alistamento, até dois dias para alistamento eleitoral e oito dias para casamento e falecimento. Falecimento, cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sobreguarda. Eu até fiz uma anotação aqui que a gente que a gente está falando sobre todas essas licenças. Tem o artigo 100 que fala do tempo de serviço. É importante. É muito extenso. Quais dessas licenças contam como efetivo o tempo de serviço? O que vai contar para a sua aposentadoria? É muito extenso. Mas o artigo 100 da Lei 8.112 acho importante dar uma olhada. Quais dessas vão contar para vocês? da Lei 8.112. Tudo o que estou falando está na Lei 8.112 e está no material do curso também. Concessão de horário especial do servidor estudante. Esse tipo de concessão, o servidor estudante precisa sair mais cedo, precisa de um horário diferenciado. diferenciado. Ele pode, com o consentimento do chefe, e tem que compensar depois. Ele tem que compensar o horário. Ele não pode ter horário especial e não compensar depois. Diferente do portador de deficiência. O portador de deficiência trabalha com horário especial, que é pelo tempo diário que ele consiga. Depende da deficiência, do tempo que ele consiga. E ele não precisa compensar, porque não teria sentido. Oi? Você falou de compensar o estudante. Tem algum caso de compensação? Tem, não sei responder. O Marco já responde. Dá licença. A compensação do horário especial do servidor estudante tem que ocorrer dentro do mesmo mês em que ele está realizando isso, não ultrapassando um limite máximo semestre. Até porque você é servidor estudante por períodos de semestralidade. Hoje em dia você não encontra mais cursos seriados. Então, a lei já prevê que você faça uma compensação dentro do mesmo mês, até para evitar desconto de atraso ou faltas, etc. e tal, e ir estourando até seis meses com, vamos dizer assim, uma liberdade que a gente tem, pelo menos no nosso caso aqui na UFRJ. mas a lei é estrita quanto a isso. Então, você precisa fazer uma programação de todos os horários em que você estará ausente do serviço para estudo e quando você vai compensar. Você precisa ter uma planilha de seis meses, fazer parte do seu processo e o processo é encaminhado para a PR4, no nosso caso, e tem que ser autorizado pelo dirigente máximo. Então, não é simplesmente ah, o meu chefe deixou. Não, você abre o processo, você coloca toda a semestralidade das suas ausências e retornos e as compensações e a partir dessa autorização você exerce. Vou fazer um adendo até do portador de deficiência. Se for pessoa da família que porte deficiência, se for cônjuge, companheiro, aí sim precisa compensar o horário. E a concessão de horário especial para atuar como instrutor ou participar de banca, essa também tem prazo. é de um ano para você compensar o horário, se você precisar, como eu estou aqui agora, atuando como tutora, fazendo uma palestra, e eu precisar sair do meu trabalho, não é o caso que eu trabalho à tarde, mas, assim, se eu precisasse sair do meu trabalho, eu teria que compensar posteriormente, que é a última concessão. E aí, os deveres dos servidores públicos. A gente tem uma fama, né? Todo mundo acha que o servidor público não trabalha, que não atende bem ao público. E, assim, é muito gratificante escutar de uma pessoa que a gente está atendendo, geralmente eu atendo aluno, que, nossa, você é muito diferente dos servidores que eu conheço. e eu acho que atualmente tem esse ânimo dessa mudança, talvez, até porque eu cresci escutando isso, a minha mãe é servidora pública, e o pessoal falava que não trabalha, não atende bem, não sei o quê. Então, eu acho que talvez essa geração já esteja com ânimo diferente. e a gente tem alguns deveres. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as leis, cumprir as ordens de superiores, exceto quando manifestamente ilegal, se algum superior mandar você fazer alguma coisa que não é correta, você não está obrigado a fazer e nem pode ser punido por não obedecer. Atender com presteza ao público, prestando as informações requeridas, denunciar as irregularidades do cargo que tiver ciência, inclusive tem um adendo na lei que fala sobre se você tiver suspeita, inclusive, você pode denunciar para o seu chefe ou, se suspeitar dele, para o superior. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. São os 12 deveres que estão na lei. Tem algumas proibições, a lei é enorme, não teria como falar de tudo, eu falei de algumas coisas que eu acho que interessam a todos nós e, assim, é o que me cabe hoje. A gente vai falar, o Marcos vai falar um pouco sobre ética no serviço público, complementando o que eu acabei de falar. Obrigada, gente! Vou deixar a Mariana nervosa agora. Alguém tem pergunta para a Mariana? Porque ela falou para deixar para o final. passam agora ou vocês serão obrigados a me ouvir e responder. Tudo bem? Eu queria saber, te atrapalha se eu apagar a luz para eles verem melhor ou não? Atrapalha, então é melhor deixar assim. Vocês estão conseguindo enxergar? Claro. É, não é o correlato da CLT que faz jus ao seu deslocamento diário. Até porque, se você fizer com o seu transporte pessoal, você não faz jus a esse mensal. Sim. Que, eventualmente, pode usar o carro dele para fazer. Por exemplo, se eu precisar fazer algum deslocamento de Xerém para o Fundão e não houver um carro disponível para isso, é fora do meu deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. Então, eu pego o meu carro, venho até aqui e faço o requerimento da compensação disso. São 35 quilômetros, não, são 45 quilômetros de Xerém para cá. Pertinho. Estão tão distante, estão tão perto. Queridos, bom dia a todos. Meu nome é Marcos Porto, vocês conhecem melhor para a Mariana, que foi doutora de vocês, ou pelo menos de parte de vocês. Agora chegou um grande colega, eu vou aproveitar, Felipe, Felipe Cante de Lima, fica de pé aí, nosso colega lá, nosso colega Felipe Cante lá de Xerém. Prazer ter você aqui comigo e é bom que eu vou usar você como exemplo na hora das coisas aqui. Fica de olho. Tem a Valkyria também, que é nossa colega do curso de especialização em gestão na Universidade Pública Federal. É um prazer também estar diante de vocês. e pra mim é muito bom compartilhar do conhecimento que a gente construiu junto. Se vocês precisarem falar comigo depois, tem aqui e-mail, telefone, se não dá pra enxergar, depois eu passo pessoalmente pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre ética no serviço público como uma questão de princípios. Quem de vós gostaria de falar sobre o que é ética? Quem tem um conceito de ética que gostaria de trazer pra nós? Pra efeito de gravação, eu vou repetir o que você falar, tá? O que é ética? Se ninguém se dispuser, eu vou apontar. Eu sou mau. Valkyria, o que é ética? Pra você. Ética é não fazer com outro o que eu não gostaria que fosse feito comigo. Muito interessante. Confúcio, Bíblia Sagrada e outros textos sagrados de diversas religiosidades abordam o mesmo tema a cada um dentro da sua especificidade. Felipe, e o seu conceito de ética? Legal. A diferença entre ética e moral. Eu acho que ética é um conjunto de regras que são estabelecidas através de conjuntos de regras cotidianas, né? Conjunto de regras estabelecidas. Fiquem tranquilos, nós não vamos reprovar ninguém, até porque o entendimento do que seja ética e do que seja moral é algo intrínseco à sociedade. Depende do grupo em que você se encontra, depende de fatores culturais nas quais você está imbuído, a sua religiosidade influencia nisso, mas eu vou propor a vocês alguns conceitos mais fechados. Por exemplo, ética. Ética vem do grego etos, que seria a disciplina filosófica que estuda o valor das condutas humanas, seus motivos e as suas finalidades. Então, ética é a disciplina filosófica que estuda tudo isso. Ela reflete sobre os valores e as justificativas morais, aquilo que é considerado o bem. Ela analisa a capacidade humana de escolher, de ser livre e ser responsável por sua conduta entre os demais. Para alguns autores, ética é o mesmo que moral. Eu gostaria de propor para vocês um conceito muito simples de ética. Ética é a atividade de conviver e viver bem com o outro ser humano e com o meio. Ética é a atitude de viver e conviver bem com o outro ser humano e com o meio. Você terá uma atitude ética se você consegue conviver bem com as pessoas ao seu redor e com o meio em que você se encontra. É um exercício, é uma escolha diária, é um fazer diário. Mas aí a gente precisa falar sobre moral, porque já que a gente disse que não é a mesma coisa. Moral vem do latim moros, mores, conjunto de costumes, hábitos, valores, finalidade. Costume, hábito e valor. Não é uma regra. É aquilo que você aprende do meio, é aquilo que você aprende do seu grupo social. Costume, hábito e valor. Aquilo que é importante para o meio em que você foi criado e para o meio em que você se encontra. Finalidade. E como você atinge essa finalidade? Procedimentos. Qual é o meio pelo qual você exercita, obtém ou adquire os costumes, os hábitos e valores? Aquilo que te interessa. Aquilo que é bom para você. Então, enquanto um pensa no bem de todos, o outro pensa no bem pessoal, mediante o que não é proibido ao grupo em que estamos inseridos. Vamos lá. Conjunto de costumes, hábitos, valores e procedimentos que regem as relações humanas consideradas válidos e apreciados individual e coletivamente. Embora possam variar entre os grupos e ao longo da história, então a moral, diferente da ética, depende do período em que você está vivendo. a que é ético hoje é diferente do que foi ético há três séculos atrás, o que é moral hoje é diferente do que foi moral há três séculos atrás, tendem a ser considerados absolutos. Podem ser justificados pelo costume, pela natureza, pela educação, não é nível de escolaridade, é educação mesmo, pela sociedade e pela religião. No Rio de Janeiro, há um pedestre pisar na faixa não enseja a parada do carro, no sul e no norte do Brasil, o pedestre sinalizar que vai atravessar a faixa enseja a parada dos veículos. Isso é ético. É ético lá e é ético aqui, mas só é moral lá. A parada do veículo é moral lá. Aqui, não parar não é imoral, não é amoral. Olha que interessante. Pode ser considerado o mesmo que ética, com a diferença de que a ética acrescenta a reflexão e o estudo continuado sobre aquilo que se faz ou que se deveria fazer, sobre aquilo que se pensa sobre o que é o bem e sobre o que é o mal. A felicidade, o prazer, a compaixão, a solidariedade e outros valores. Um interessante exemplo é o seguinte. Mariana, dirigindo seu veículo, encontra-se numa estrada onde ela não tem como desviar. Cinco pessoas estão na estrada. Ela pode escolher entre parar o carro ou passar por cima dessas cinco pessoas. A velocidade em que ela dirige não é possível frear sem matar algumas pessoas. Pode não matar as cinco, mas vai matar. Ela tem uma escolha. Ela freia, ela continua. Vamos piorar um pouco essa situação. Na verdade, há uma bifurcação na estrada. Ela pode virar para a direita e matar uma única pessoa ou ela pode permanecer onde está. Quem assistiu Justiça ontem viu esse exemplo, é um exemplo ótimo. Ou matar as cinco. O que vocês fariam? Matariam uma pessoa virando a direita ou as cinco seguindo o caminho de vocês? Hein? Sério? Vocês matavam uma pessoa? Não, eu quero saber. É moral para vocês matar um e salvar cinco? É moral matar um e salvar cinco. Se fosse a vossa mãe. As coisas mudam. Porque não é socialmente aceitável matar a mãe, ainda que seja para salvar cinco pessoas. É uma questão social. Envolve um posicionamento moral. Já não é mais o exemplo de justiça, não é? Muito obrigado. Não posso ficar copiando dos colegas, óbvio. Ainda que aquela aula tenha sido dada aqui. Precisamos saber o que é deontologia, até porque nós vamos abordar a lei 1171, que é o Código de Ética do Serviço Público Federal. Deontologia é o estudo dos códigos de conduta considerados válidos entre os grupos e classes profissionais de pessoas. O Código de Ética do Servidor Público Federal é um código de classe, é um código de profissionais. Ele estabelece as regras para todo o Servidor Público Federal. Logo, ele está dentro do estudo deontológico, de o que é correto, o que é ético fazer no ambiente do exercício do Serviço Público Federal. Antiético. Antiético é algo que vai contra uma ética estabelecida ou contra a ideia de ética de estabelecer o que devemos fazer ou quem queremos ser levando em conta os outros. Quem eu quero ser ou o que eu quero fazer a partir do outro. Muitas vezes, aquilo que é antiético tem ideias éticas próprias. Como eu falei, não é antiético no Rio de Janeiro passar na faixa de pedestre, mesmo que o pedestre faça sinal. Mas no Sul é. Além de amoral, imoral ou não moral, é antiético. Mas é diferente de a ético. A ética é aquilo que não tem ética alguma. Não ter ética não significa que alguém seja contrário a uma ética estabelecida. Algo que não tem ética não é algo que é contrário a uma ética. É algo que simplesmente não se pauta por ética. É um pouco difícil, né? Mas, por exemplo, a nossa Constituição define o que é ética. E, ao definir o que é ética, ela cria o padrão de conduta para nós. Aquilo que contraria o que é definido na Constituição seria antiético. Mas não seria aético. No direito público, nós podemos fazer e nós não podemos fazer aquilo que está prescrito em lei. correto? No direito privado, eu posso fazer tudo o que a lei não me proíbe. Correto? O que a lei não me proíbe no direito privado é a ético. Porque não existe uma regra estabelecida. Aquilo que não está previsto na legislação pública não é a ético. Porque eu não posso fazer. É antiético. Eu só posso fazer o que a lei me diz para fazer. E não devo fazer o que a lei diz que eu não devo fazer. tudo o que não está previsto em lei não é a ético. É antiético porque não está previsto para que eu faça. Serviu de exemplo? Show de bola. Imoral. Imoral é tudo aquilo que contraria uma moral ou uma ideia de moral vigente. Muitas das vezes o indivíduo que questiona uma ética dominante tem ideias morais próprias ou diferentes. É moral parar para que o pedestre atravesse mesmo que não seja necessariamente moral no Rio de Janeiro. muita gente para. Amoral é aquilo que não tem moral que está além da moral mas que não necessariamente é contra uma moral. Está vendo como a gente às vezes usa o termo amoral de forma não definida? Como eu disse ética no serviço público é uma questão de princípios e os princípios que nos regem no código de ética vêm da constituição que é a nossa carta magna. O que é importante para nós ressaltar são as coisas que estão grifadas. Então o serviço público está fundamentado em valores previstos na constituição os quais norteiam a nossa atuação em sociedade. Um dos primeiros princípios fundamentais da constituição se encontra no artigo 1º. A República Federativa do Brasil formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento soberania. Isso dificilmente nós vamos atentar contra. Cidanania. Esse, às vezes, nós atentamos contra. Nós vamos ver mais adiante. Dignidade da pessoa humana. É outro que é muito crasso para nós. Muitas das vezes, no nosso cotidiano, nós atentamos contra a dignidade da pessoa humana quando nós não permitimos que alguém exerça o seu direito ou quando nós dificultamos esse exercício. Nós vamos ver isso mais à frente. Os outros, ainda que vocês queiram ler, vocês podem verificar depois, mas não são necessariamente importantes para nós no estudo da ética do serviço público. Já no artigo 2º, elencam-se os poderes da União como independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E o terceiro diz que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil quatro muito importantes. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ética não é o exercício do viver e conviver bem. Uma sociedade livre, justa e solidária está pautada no princípio ético de que nós vamos viver e conviver todos bem, com liberdade, justiça e solidariedade. Garantir o desenvolvimento nacional. É isso que diz que um Estado ou uma região não deve se desenvolver mais do que a outra e enseja legalmente que o governo federal invista mais recursos numa determinada região do que numa outra. é um princípio ético de promover o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Corrobora o anterior e aquilo que eu disse. O governo federal pode investir o triplo numa determinada região do que investe em outra, com vistas a obedecer um objetivo fundamental. E é perfeitamente ético dar mais dinheiro para uma região do que para outra em função disso. promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coridade e quaisquer outras formas de discriminação. Não é? Viver e conviver bem? Bom, seguindo, o artigo 4º diz que a República Federativa do Brasil rede-se nas suas relações internacionais. Então, o Brasil tem uma ética interna e externa que é semelhante. pelos seguintes princípios. A independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo, aquilo que nela está previsto está absorvido na sua legislação constitucional e infraconstitucional, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, estados nacionais, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, nacional e internacionalmente, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O Brasil se posiciona de forma ética junto aos organismos internacionais e estados internacionais. Como nós vamos buscar essa integração econômica, política, social e cultural é visando uma formação de uma comunidade latino-americana de nações. Mercosul. Já havia uma previsão na nossa Constituição. Bom, quase acabando a parte da Constituição e adentrando a 1171, existem direitos e deveres individuais e coletivos de todo cidadão. Nós, enquanto servidores públicos, somos cidadãos. Pode entrar, colega, seja bem-vindo, a aula é aberta. Por favor. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Mas, Mariana, por que o pai só fica cinco dias em casa e a mãe até 180? Se todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Alguém se habilita a responder? Por que o pai só fica cinco dias corridos? Se a criança nasceu no sábado só vai ficar segunda, terça e quarta em casa. Por quê? Porque a lei trata com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais na medida da sua proporção. então ela precisa resguardar aquele que eventualmente sofrerá uma ação maior. Entende-se que uma criança dependa mais da mãe do que de um pai. Logo, a mãe que inclusive sofreu uma ação de, de repente, cirurgia ou o próprio parto, que também não é um processo simples mesmo, sendo um parto natural, de que essa pessoa precise de um resguardo maior ou de um cuidado maior com a sua saúde e que a criança depende mais desta pessoa. É claro que já existem casos na legislação brasileira de que um pai obteve o direito de gozar da licença natalidade na forma de que uma mãe gozaria. Por quê? Porque a sua esposa morreu no parto. E ele obteve, mediante ação judicial, o direito de oferecer à criança a proteção que é o espírito da lei da licença maternidade. O espírito da lei é a proteção do direito da criança. A criança precisa de um cuidado maior nos seus quatro primeiros meses de vida, podendo ser estendida aos seus seis meses de vida. E, em razão disso, esse pai obteve esse direito. Posso fazer uma pergunta? Sempre. Em relação com o que ela falou, você falou agora, por exemplo, a mãe fez uma cirurgia, fez uma cesárea, fez complicação, o pai também se despediu. Mas ele tem o acompanhamento... Eu ia perguntar justamente isso. Ele pode dar a idade de um acompanhamento da pessoa? Sim. Um direito não exclui o outro. Existem licenças que interrompem as outras. Mas, por exemplo, ele goza da licença paternidade cinco dias e depois ele dá entrada no acompanhamento de pessoa da família, porque essa pessoa precisa de um cuidado. E aí ele vai gozar na forma da lei até 60 dias com remuneração e as outras 90 sem remuneração para ajudar. Tudo bem? Um direito não exclui o outro. Alguns se sobrepõem. Vamos lá. Garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, isso interessa para nós, era para estar grifado, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. A mensuração, qual é maior do que o outro? A vida é mais importante que a propriedade? A liberdade é mais importante que a segurança? Não, não há. Todos os cinco estão no mesmo nível de importância. Logo, exercitar qualquer um desses direitos não exclui o exercício de um outro e um não é sobreposto ao outro. A seguinte, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Eu já falei sobre algumas diferenças que a lei traz, mas, já disse por quê, há uma necessidade de igualar os desiguais. A gente viu esse princípio agora há pouco. Promover uma igualdade de toda a nação, inclusive de gêneros diferentes. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Você não é obrigado a fazer aquilo que a lei não diz. Você é obrigado a fazer o que a lei diz. Mas, se a lei diz para você fazer alguma coisa e você, por uma questão de foro íntimo, não quer ou não pode fazê-lo, existem previsões de prestações equivalentes, prestações alternativas. Por exemplo, há alguns credos que, por princípios pacifistas, não permitem o exercício militar. Essas pessoas fazem uma compensação. Hoje em dia, por exemplo, eles são alocados, mesmo no serviço militar, em situações que não sejam treinamento bélico e outras variações. Você deixaria, por exemplo, antigamente, quando não havia isso, você deixaria de exercer a sua cidadania plena. Você não poderia tirar o título de eleitor, caso você não servisse enquanto homem o serviço militar obrigatório. Então, havendo a prestação jurisdicional alternativa, você pode realizá-la para que você não perca o seu direito do pleno exercício à cidadania. Seguindo, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprecidível à segurança da sociedade ou do Estado. Todas as pessoas podem solicitar informações que sejam de seu interesse particular. as que não são de seu interesse particular somente se forem de interesse coletivo. Eu não posso, por exemplo, ir à sessão de pessoal e solicitar a ficha funcional do Felipe ainda que nós trabalhemos na mesma unidade porque não é de interesse coletivo que eu saiba o assentamento funcional do Felipe. Bom, também não é de interesse geral. São todos assegurados independente do pagamento de taxas ou seja, são a todos assegurados mesmo que não se cobre taxa. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Todos têm o direito de pedir. Ah, eu posso solicitar o afastamento para pós-graduação mesmo em estágio probatório? Posso pedir, mas eu dificilmente receberei porque não há previsão legal para que isso aconteça. Mas eu tenho o direito de pedir. Ah, mas isso vai inchar o sistema processual. Sim, vai, mas é seu direito de pedir. Você pode pedir, vai ser negado de ofício, ainda que o gestor da sessão de pessoal, no momento que você assine e entregue o documento, ele já faça uma folha e escreva indeferida com base no artigo tal da lei 8.112. Acabou. Mas você tem o direito de pedir. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Nada consta. É um grande exemplo. Hoje em dia você gera nada consta pela internet. Na maioria dos serviços públicos você tem condição de fazer isso. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça ao direito. Ah, não obtive sucesso administrativamente. Recorra ao judiciário, seu direito. É direito de todos. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O direito adquirido, lute por ele até o final. O ato jurídico é perfeito, siga adiante com o seu processo até o final. Já houve coisa julgada, a lei não retrocede. Não adianta questionar, não adianta mudar, a coisa já está julgada. É lógico que existem os períodos recursais. E não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou seja, ninguém pode ser julgado sem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Não pode haver, não pode haver totalitarismo no serviço público. Todos os procedimentos administrativos e jurídicos precisam ser seguidos para levar a termo qualquer tipo de vantagem ou punição. Vamos lá, acabando. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Já falei sobre isso, não preciso explicar mais. Aos litigantes em um processo judicial ou administrativo e aos acusados de forma geral são assegurados com o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. São inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos, normas definidoras de direitos e garantias têm aplicação imediata e os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, como por exemplo o nosso regime próprio de previdência. Outros tratados internacionais e da República Federativa seja parte. Disposições gerais. A administração pública direta indireta de qualquer dos poderes da União dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade. Nosso trabalho se pauta na legalidade. Como já disse, só podemos fazer o que a lei diz que devemos fazer. Não podemos fazer o que a lei diz que não podemos fazer. Impessoalidade. A nossa atuação é impessoal. Eu não posso levar em consideração princípios pessoais. Não posso levar em consideração coleguismos. Não posso levar em consideração qualquer coisa que personalize o exercício do outro ou o meu. Moralidade. É aí onde está a questão ética da Constituição. Eu preciso agir em conformidade com a moralidade. E a moralidade, conforme nós vimos, ela está relacionada ao meio social em que vivemos. mas a ética está definida em regra. Por isso, os princípios que nos rezem são princípios éticos e não princípios apenas morais. Porque a moralidade é flutuante, mas a ética é estabelecida, é fixa, é registrada. E, para ser alterada, ela precisa ser na forma da lei alterada. Da publicidade, então, todos os nossos atos são públicos. Eficiência, motivo pelo qual a nossa segurança de estabilidade já começa a tremular. Se nós não formos eficientes, podemos ser exonerados, ainda que estáveis. E também, os seguintes princípios dos quais eu destaquei o parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, está vendo aqui? A indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao horário na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Administrativamente, nós estaremos punidos e talvez penalmente também. E agora sim, o que vocês tanto esperavam, a 1171, o decreto de 22 de junho de 1994, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Nome sobre nome. É bem grande. O objetivo da ética no serviço público é identificar tanto as regras que devem direcionar o comportamento das pessoas, quanto os valores que norteiam essas regras. por isso eu trouxe para vocês primeiro a Constituição, porque ela acredita os princípios e fundamentos nos quais se pauta o Código de Ética. Sem aqueles princípios, nós não conseguiríamos entender o funcionamento desse decreto. em princípio, as regras deontológicas, as regras relativas à atuação profissional. A dignidade, nós já vimos isso, não vimos? O decoro, não agir de forma a causar constrangimento a outras pessoas. O zelo, ou seja, o cuidado, o bom trabalho, a eficácia, que é diferente de eficiência, e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. O governo está interessado no que eu faço às sete horas da noite de sexta-feira no Barra da Esquina? Está? Podem falar, sem medo. Não? Sim, ele está. O governo está preocupado com o que eu faço às sete horas da noite de sexta-feira no Barra da Esquina. Por quê? Porque dentro e fora do serviço público eu estou investido, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Eu estou imbuído da função pública. Eu não desvisto o investimento ou a investidura do meu cargo quando eu saio do meu trabalho. Eu não me desvisto do meu cargo e da minha função pública quando eu saio do local de trabalho. Eu sou servidor público federal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui e fora dela. Tanto é que muitas das vezes nós vemos os casos na televisão de policial, militar, paisano ou fora de serviço deu três tiros em bandido em tal legal. Ele vai responder. Não apenas como cidadão mas como policial militar. O servidor público federal da UFRJ vai responder pelos seus atos como se o exercício estivesse dentro e fora da sua atividade e do seu horário de trabalho. Está previsto ainda aí. É regra. Precisa ser seguido. Logo, o que eu faço ou deixo de fazer? Aquele dinheiro que eu ganho por fora, o dinheiro que eu empresto a juros, tudo isso está na observância da lei como vedado para mim. E nós vamos ver adiante. Logo, o meu comportamento e a minha atitude vai ser direcionado para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Eu mancho a tradição do bom nome da UFRJ quando eu realizo um ato improbo ou ilegal ou moralmente reprovável quando eu estou fora do meu local de trabalho. Difícil, não é? Mas é isso aí mesmo. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, ou seja, dentro e fora do trabalho. Assim, não terá que decidir somente entre aquilo que é legal e o que é legal, o que é justo e o que é injusto, o que é conveniente e o que é inconveniente, o que é oportuno e o que é inoportuno. Mas, principalmente, nada disso é tão importante do que ser honesto ou desonesto em relação às regras que estão prescritas aqui para nós. com honestidade, eu obedeço essas regras ou eu dou o meu jeito? E eu preciso estar sempre preocupado em realizar esses atos com honestidade. A prescrição legal e ilegal é muito clara para nós. O que é lei é lei. Não há o que se discutir contra a lei. A letra da lei é indiscutível. Não interessa se eu sou verificado, cobrado, ou se tem alguém tomando conta do meu exercício. Interessa que eu sei que não estou. E se eu sei que não estou, eu estou sendo desanesto. E é isso que é o mais importante. Seguindo adiante, a moralidade da administração pública não se limita a distinguir entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim sempre é o bem comum. Qual é a finalidade do serviço público? Qual é a finalidade do serviço público? Vou fugir da valquíria para não lançar olhares difíceis. Qual é a finalidade do serviço público? Querido, eu não lembro o seu nome. Sim? Júlio César. Qual é a finalidade do serviço público? Servir ao público. Prestar serviço à coletividade. A finalidade do serviço público é fazer o bem comum. Lembra que eu propus a vocês uma definição de ética muito interessante? Viver bem. e conviver bem para as pessoas e para o ambiente. Logo, a finalidade da minha vida enquanto servidor público é o bem comum. É o meu bem? Sim, se essejar o bem comum. É o meu bem? Não, se o meu bem não essejar o bem comum. Essa é a finalidade do nosso serviço. É a razão de existir. Do serviço público. E nós, investidos nele, precisamos atentar para isso. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é o que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Eu tenho que avaliar se esse ato é legal e está obedecendo a finalidade. A partir disso, eu verifico se ele é moral. Outra coisa interessante. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente, por todos. Até por nós mesmos. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável da sua aplicação e da sua finalidade, erigindo-se como consequência um fator de legalidade. O meu ato de desapreço ao bem comum é custeado por todo mundo. Todas as minhas ações estão sendo bancadas pela sociedade. Logo, elas têm de visar o bem da sociedade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar. O que eu faço no meu trabalho, faço o bem porque eu faço para mim também. E ele precisa ser compreendido pelas pessoas ao meu redor como algo útil. Então aquela visão que a Mariana trouxe e que a gente escuta por aí que servidor público não trabalha, que servidor público tira um monte de folga, que servidor público aproveita um monte de feriado, precisa ser desmistificada e mudada através da minha prática. Através do meu exemplo. Quando as pessoas falam para mim que servidor público não trabalha, eu pergunto você sabe o meu horário de trabalho? Olhe para mim como seu exemplo servidor público. não precisa olhar para mais ninguém porque a responsabilidade é minha. Eu sou o servidor público mais próximo dele naquele momento. Ele precisa olhar para mim e dizer caramba, eu estou falando besteira. Mas eu preciso estar muito bem consciente e honesto com o que eu estou fazendo para poder me colocar como exemplo, não preciso. Eu não posso chegar para uma pessoa que me vê as segundas e sextas-feiras no bar da esquina, nada contra o bar da esquina, o problema é a segunda e sexta-feira que eu deveria estar trabalhando. Se ele me vê lá toda segunda e sexta-feira. é complicado explicar para ele que o meu trabalho, no meu caso em Xerém, ele enseja 40 horas de atividade em três dias úteis. E aí você vai fazer, mas o limite não é 12 horas, dá 36 horas. Mas eu trabalho 40. E o que eu faço com as outras quatro? Eu preciso fazer, no mínimo, uma prestação judicional equivalente. aí eu venho aqui e dou um curso. Aí eu vou lá e presto uma ação social. Ou eu faço um home office, ou eu atendo o e-mail aos sábados, ao domingo, no feriado. É necessário, ou então compenso na semana seguinte, é necessário que eu seja um exemplo. Aqui. Já que como cidadão eu sou integrante da sociedade e o êxito desse trabalho precisa ser considerado o meu maior patrimônio. Servir bem ao público é o maior patrimônio de todos nós. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia e em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. O advogado deixa de ser advogado fora do tribunal? Não. O servidor público também não deixa de ser servidor público fora do seu ambiente de trabalho. e aquilo que eu faço ou deixo de fazer dentro e fora do meu trabalho é um acréscimo para a minha vida pessoal e vice-versa. Meu posicionamento político, a minha atuação social, o que eu represento no condomínio onde eu moro, tudo isso pesa para o bom nome do serviço público. Salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem é negar. Eu não posso negar a informação pública a ninguém. Ah, mas eu vim saber não, 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 não. É de interesse comum? É de interesse geral? Não posso negar. Quando que o professor tal está aqui? Eu sei. É de interesse comum. É de interesse geral. Eu sou obrigado a dizer. Ah, mas ele pediu para não falar. Azal dele. Diz que eu não estou. Quando eu atendo o telefone e um colega de trabalho fala que eu não estou. Ele está aqui. Ele está exercendo o trabalho dele. Passa o telefone. Ah, procura fulano por e-mail que é mais fácil. Por quê? Porque ele não está vindo. Infelizmente. Eu não posso agir por coleguismo. A gente vai ver lá na frente. Toda pessoa tem direito à verdade. Toda pessoa. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Eu não posso mentir para o interessado ainda que essa mentira seja melhor para ele. Por isso que o médico no serviço público quando ele é questionado pela família quanto tempo de vida tem o meu ente querido? Ele diz. Dois dias. Ele não pode dizer. Ah, pode ser que viva um ano, dois. Não, ele precisa ser direto. É por isso aqui. E é por isso também que quando alguém pergunta onde está o seu colega de trabalho no momento em que ele deveria estar lá você precisa dizer. Não veio. Você não pode dizer. Foi ali. Sem que ele nem tenha vindo. Ah, hoje ele está fazendo um curso. Sem que ele realmente esteja fazendo. nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilaram até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Eu estou desconstruindo o Brasil que eu quero. Eu não posso cobrar dos políticos se eu, na minha atuação, sou corrupto, corruptor ou corrompível. eu preciso atuar da maneira que minha lisura seja extrema. Porque eu não posso cobrar de ninguém aquilo que eu não exerço. Aliás, eu tenho a obrigação legal de cobrar e de exercer a máxima lisura. Tudo por quê? Por causa desses dois incisos que nós vamos apresentar a vocês. Ah, antes da gente falar, a administração pública está preocupada se você está feliz com o seu trabalho? Não lê a cola, não, vou querer. A administração pública está preocupada se você está feliz com o seu trabalho? Hã? Mas está. Na forma da lei. Felipe, a administração pública está preocupada se você trabalha sorrindo? É. Sorrindo, não, mas com um humor assim que não não agrida ao usuário, sim. é imprescindível que o servidor público haja com cortesia, boa vontade, cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Toda a nossa cortesia, toda a nossa boa receptividade, boa vontade, cuidado e tempo que dedicamos no exercício do nosso trabalho somam para compor a nossa disciplina de trabalho. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos direto ou indiretamente significa causar a essa pessoa dano moral. Já pararam para pensar que negar uma informação que é cabível a uma pessoa que a procura causa dano? olha, a pessoa que conhece dessa área não se encontra no momento, não posso responder a você. Vou fazer essa pessoa gastar passagem, tempo, por mais um dia para que ela venha em outro momento para saber aquilo que ela já poderia saber se eu, colega de trabalho, soubesse minimamente a atividade que o outro está exercendo do meu lado. Eu causei dano a essa pessoa. Por mínimo que seja o dano de tempo e passagem que a gente acredite ser, para aquela pessoa pode ser muito, porque ela pode ter pedido dinheiro emprestado para vir buscar a informação que ela vem buscar. E eu não posso causar em momento nenhum dano moral porque o meu exercício profissional é para o bem comum. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido a má vontade não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens e mulheres de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças, seus esforços para construí-los. A porta do carro da faculdade não é a geladeira da sua casa. Não bata. Porque vai estragar a borracha, vai cair a porta do carro. Assim como a cadeira onde você está sentado hoje foi comprada com dinheiro público. Cuide bem dela. Não arranque a madeirinha, não rabisque, não destrua. Obviamente, todos nós somos pessoas conscientes, sérias. ninguém aqui tem cinco anos. Todos nós sabemos muito bem os limites da nossa atuação. Mas é sempre importante ressaltar que qualquer destruição que causamos, ainda que involuntariamente ao bem público, estamos fazendo a nós mesmos e a todas as pessoas que pretendem utilizá-lo. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas uma atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários e serviços públicos. Alguém conhece a expressão sentar no processo? Eu espero que não. Mas há sorrisos aí acontecendo aí na sala. Quantos e quantos nossos processos ficam debaixo de assentamentos funcionais, que é uma palavra estranha, mas é uma boa piada. Quantos nossos processos ficam parados em setores simplesmente porque nós não temos uma amizade naquele setor? E quantas vezes em resposta a esses atrasos nós não fazemos o mesmo? Nos cabe dar serenidade a toda e qualquer solicitação que nos chegue, ainda que não seja na nossa responsabilidade atendê-la. Mas nós podemos encaminhar diretamente para o setor competente. Eu não preciso pegar um processo que é para Macaé e remeter para o setor de publicações para que depois ela envie para Macaé eu possa remeter direto. Eu não preciso atrasar o andamento dos serviços que me chegam à mão porque eles não são de competência do meu cargo. Eu posso dar o encaminhamento para quem é de direito. E assim eu não ensejo dano. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da sua função pública. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz principalmente quando está obedecendo algum superior. Muitas das vezes o que nos pede não deve ser feito. e aí como é que a gente responde a esse tipo de coisa? Por escrito. Explicando o porquê de não fazer e orientando a como fazer para que não se perca tempo. Quantas vezes no exercício da minha atividade no assessoramento à direção da minha unidade eu fui obrigado a dizer isto está sendo feito de modo incorreto. Faça diferente. É possível fazer diferente. Não, mas o procedimento da casa sempre foi assim. Mas eu não estou preocupado com o procedimento da casa. Eu estou preocupado com o melhor procedimento. Mudo o procedimento da casa. Para isso existe o Sintai para a gente propor novos procedimentos para melhorar o nosso trabalho para tornar o nosso trabalho mais adequado mais célebre. Nós temos espaço para isso. Graças a Deus trabalhamos numa instituição que ouve os seus copartícipes no sentido de melhorar ainda que nem todos os ocupantes de todos os cargos pensem assim se é que vocês me entendem. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. Já pensou se só eu sei fazer a autuação processual? E se na minha unidade eu sou ausente? Quantos processos vão ficar aguardando para serem autuados quando eu tiver a boa vontade de comparecer ao meu serviço e realizar o meu trabalho? Complicado. Filipe, como o seu nome eu conheço bem me dá uma ajuda você consegue ler esse aqui? Então vai. Nosso trabalho é para o engrandecimento da nossa nação. Se você não é nacionalista torne-se agora na forma da lei. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional aquele que se afina com a maneira de trabalhar no seu local de trabalho ele contribui para que cada colega seja respeitado na sua individualidade e também contribui para que ele receba a colaboração dos colegas. E assim todos nós vamos poder fazer a nossa unidade e a nossa nação a nossa instituição crescer. É importante para nós o fortalecimento da nossa instituição porque ainda que muitos de nós queiram sair dela para um cargo que pague melhor ou como faria uma brincadeira queremos ir para um lugar melhor não queira morrer apenas queira crescer. Todos nós queremos melhorar a nossa remuneração mas enquanto aqui estivermos precisamos trabalhar pelo primado da excelência do nosso trabalho. Agora sim começamos a parte que muito me interessa. A partir daí nós veremos quais são os deveres de todo servidor público e depois disso veremos as vedações. Mas segundo o inciso 14 são deveres fundamentais do servidor público. A colega Mariana trouxe da 8.112 vocês vão ver que é muito semelhante a 8.112 com o decreto 1.171. São deveres fundamentais desempenhar a tempo as atribuições do cargo função ou emprego público de que seja titular. Percebam bem as atribuições você é obrigado a realizar aquilo que não é atribuição do seu cargo? É ou não é? Vambora gente não dorme não? Você é obrigado a realizar aquilo que não é atribuição do seu cargo? Não. Não é. E eu digo pra você não faça. Aquilo que não é atribuição do seu cargo não realize porque isso é desvio de função e desvio de função é uma ilegalidade. não compactue com a ilegalidade entretanto encaminhe o que lhe foi pedido para aquele cujo cargo tem a atribuição para resolver. Se é atribuição do professor de magistério superior encaminhe o que lhe foi pedido para o professor de magistério superior. Se é atribuição para o técnico laboratório biólogo encaminhe para o técnico laboratório biólogo. E se ele não o fizer comunique na forma da lei que ele não fez e encaminha a autoridade superior competente. Duas coisas podem acontecer. A primeira vão encher a paciência para que você faça um serviço que não é seu. E você vai continuar na forma da lei dizendo que não vai fazer. E aquele que deveria fazê-lo ou vai passar a fazer nem que seja por raiva de você ou vai ficar evidente para ele que era ele que tinha que fazer e ou ele passa a fazer ou ele contrata alguém que o faça. do contrário você está contribuindo para uma ilegalidade e eu não quero que você faça isso. Exercer as suas atribuições agora aquilo que é da sua atribuição a linha B exercer as suas atribuições com rapidez perfeição e rendimento pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias principalmente diante das filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerça as suas atribuições com o fim de evitar o quê? Dando moral. Se eu realizo rápido o meu trabalho e bem com eficiência com bom rendimento eu não caso dano a ninguém. E me dá a oportunidade de ter tempo livre por exemplo para realizar capacitações. Se o meu trabalho está em dia não há por que o meu superior hierárquico negar a minha capacitação porque o meu trabalho está em dia e eu não caso dano a ninguém. Agora prioritariamente resolvendo situações procrastinatórias eu não vou pegar o processo do meu colher e colocar na frente dos outros porque nós vamos ver que isso é vedado para nós lá na frente. Ser probo alguém sabe a definição de probo? Sim, correto. Ser reto ué, mas se ser probo é correto que reto está aqui. probidade é agir dentro das minhas expensas e não ultrapassando as minhas expensas. Por isso improbidade administrativa é lucrar no exercício da minha profissão e não é o caso. Então não gastar mais do que devo e gastar só o que eu posso gastar. reto, leal e justo demonstrando toda a integridade do seu caráter escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções a melhor e mais vantajosa para o bem comum. É mais fácil para mim ou é melhor para o bem comum? Se é melhor para o bem comum ainda que seja mais difícil para mim é essa que eu devo escolher na forma da lei. Ah, mas vai levar seis horas aquilo que eu posso fazer em uma. Sim, faça jus aos seus seis horas de trabalho. Faça aquilo que é melhor para o bem comum. Não faça o seu serviço de qualquer jeito. Faça o bem. Não faça o meu serviço de qualquer jeito. Faça o bem. Do contrário, a minha aula seria pior do que já está sendo. Tem que fazer bem. Jamais retardar qualquer prestação de contas. Condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade ao seu cargo. Eu tenho prestação de contas a fazer? Eu fiz uma viagem, recebi diárias, eu preciso prestar contas. Ah, mas eu não voltei antes do prazo. Ah, mas eu não deixei de ir. Ainda assim, eu tenho um prazo legal para prestar contas. Eu atrapalho o bom andamento do outro colega que vai fazer o lançamento no sistema de diárias e passagens. Eu preciso dar o andamento devido. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Perguntas? Vocês podem perguntar no meio, para mim está tranquilo. tratar cuidadosamente tratar cuidadosamente aos usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Querido, desculpa, se você brigou com sua esposa ou sua esposa, vai para o médico, mas não venha trabalhar de cara emburrada ou não trate mal o usuário porque você não está bem. Se você tem um problema de saúde sério que enseja o seu afastamento, procure esse afastamento. Mas não venha doente ao serviço e faça um mau trabalho porque isso atrapalha. É melhor ser honesto com a sua condição de saúde ou psicológica, procure um acompanhamento psicológico ou caso, do que não tratar bem o usuário porque se eu trato mal o usuário eu causo dano e quando eu causo dano eu reduzo a qualidade a boa fama a honra do serviço que eu presto à instituição ao qual estou ligado. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Faça bem, façamos bem o nosso trabalho. Ser cortês, olha aí o sorriso no rosto, Felipe, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção. Mesmo quem trabalha na Universidade Federal rural tem que ter urbanidade. Piadinha péssima, mas funcionou. Cortês, urbanidade, disponibilidade e atenção respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, coridade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Se você não fala libras, procura quem fale. Escreva num papel, mas atenda a pessoa surda que procura o seu atendimento. Se a pessoa que veio procurar o atendimento está em cadeira de rodas, seu balcão é alto, dá a volta. Tenta ficar com a altura do seu olhar na altura da pessoa porque isso traz dignidade e dignidade é um dos princípios fundamentais constitucionais. Vamos agir com dignidade porque nós exigimos conosco a dignidade. Por que não dar aos outros o que exigimos para nós? Regra da Valkyrie. ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Eu preciso respeitar a hierarquia. E eu ainda estou dentro do tempo, fiquem tranquilos. Eu preciso respeitar a hierarquia. Mas eu não preciso obedecer cegamente os ditames daqueles que estão sobre mim. Eu não devo realizar o que é ilegal, mas eu devo informar o como fazer de forma legal. Eu não posso simplesmente dizer não vou fazer. Eu digo que não vou, mas digo como seria o melhor a fazer. Eu não procrastino a realização do ato. Eu explico a melhor maneira de fazê-lo. Lógico, se eu recebo um atentado, se eu estou sofrendo algum tipo de pressão ilegal, se eu estou sendo assediado, represento contra isso. Há mecanismos para fazê-lo. Ah, mas isso vai ensejar de repente algum outro tipo de sanção. Represento contra a sanção. Não podemos deixar de exercer a nossa dignidade, a nossa cidadania. Doa a quem doer, aos outros e a mais, para o bem comum. Porque aquele que assedia a você, assediará outras pessoas. Aquele que nos oprime, oprimirá outras pessoas. Então, se alguém não se levantar, isso vai ser continuado. E aí, cria-se uma cultura, como parece já existir em alguns lugares, não aqui na UFRJ, é claro, mas em alguns lugares, uma cultura de dominação de uma categoria ou classe por outras. Quando, na verdade, não existe hierarquia entre servidores de cargo de provimento efetivo. O que existe é a hierarquia estabelecida dentro de um organograma, onde pessoas ocupam funções e por ela recebem. Se ele não está registrado numa função superior e não recebe por isso, não é seu superior. E assim sucessivamente. Resistir a todas... Eu acabo antecipando a aula, né? Resistir a todas as pressões de superiores e hierárquicos, de contratantes e interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência das ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Há caminhos de denúncia, inclusive não diretamente, onde você pode fazer por anonimato, a ouvidoria está aí para isso. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Direito de greve é uma coisa que nos trai muita dúvida, não é? O que é defeso, o que não pode deixar de ser realizado durante a greve? Tudo relacionado à preservação da vida, ou seja, toda atuação hospitalar, de dispensação de medicamentos, até mesmo de vacinação, biotérios, tudo isso precisa ser preservado. Biblioteca? Não. Sessão de pessoal? Também não. Não é essencial à vida. De segue, divisão de segurança? Sim, segurança coletiva. Tudo que for relacionado à manutenção da vida de pessoas e animais, inclusive, e segurança. Fora isso, vamos fazer greve. É nosso direito. Será sido infrequente ao serviço, na certeza de que a sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Não falte, não se atrase. Se vai fazê-lo, informe, para que possa haver uma reorganização de trabalho e seja suprido aquilo que você realiza. Não é que você não possa faltar. Você pode faltar justificadamente, mas você precisa avisar que vai acontecer para que o seu chefe se organize e atenda. Do contrário, nós vamos causar dano ao bem comum. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público exigindo providências cabíveis. Não nos silenciemos as ilegalidades ocorridas nos nossos setores. Do contrário, somos coniventes, no mínimo, podendo, inclusive, sermos cúmplices. Manter limpo e imperfeita a ordem e o local de trabalho seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Aquela mesa zoneada que a gente costuma manter não é adequada. Organize a sua mesa, ponha a foto da sua filha. A minha agora começou a andar ontem, então, filho. Ponha a fotinho do seu familiar lá, mas organize a sua mesa. Ponha as folhinhas em pilhas, aquilo que está chegando, aquilo que tem que sair, o que está pronto, separado do que não está. Por quê? Porque, em algum momento, se alguém precisar recorrer à sua mesa de trabalho para fazer o seu trabalho, estará organizado. Não mantenha o seu computador com senha fixa. Deixe uma senha de usuário livre para que as pessoas possam acessar o seu trabalho. Documentação comum, que não seja sigilosa. Deixe em aberto para as pessoas utilizarem. Deixe as suas gavetas abertas, a não ser aquela última onde você guarda os seus pertences de uso pessoal. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Estamos aqui, realizando isso aqui. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da sua função. Setor público, a administração pública está preocupada se você veio de saia ou veio de calça para o trabalho? Sim ou não? Bora, com força, com vontade. Sim ou não? Sim. A administração pública está preocupada se você veio de calça ou de saia para o trabalho. Por quê? Dependendo da função que você exerce, existe um código de investimento. Dependendo daquilo que você realiza, o tipo de roupa que você utiliza faz diferença. Atender aluno, vai ofender a galera aí agora, cuidado, não sofrendo, é apenas um exemplo. Atender alunos de saia curta sentada numa mesa transparente é complicado. Desnorteia a cabeça dos meninos e das meninas. Temos cuidado com isso. Brincadeiras à parte, isso é uma brincadeira, é claro. Nós precisamos ter cuidado com o tipo de vestimento. Já pensou? Alguém que vai entrar num laboratório onde é necessário sapato fechado, calça comprida, manga e o uso imprescindível do jaleco, máscara, não trazer essas coisas e não vir portando isso, você não vai poder ingressar no seu local de trabalho. Você está presente de corpo ausente. Temos que tomar cuidado com isso. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde há essas suas funções. Querido, minimamente nós precisamos saber qual é a legislação que nos rege. 8.112 barra 90, de cor é salteado, ela é mais bíblia do que a bíblia. Dorme debaixo do travesseiro, mas leia, não basta deixar lá. Decreto 1.171 de 94, também é necessário conhecer de cabo a rabo. Até porque, como nós vamos trabalhar se não sabemos a legislação que nos rege? os atos normativos emanados pela reitoria e tudo aquilo inerente à nossa atividade precisa ser conhecido, porque senão eu estarei agindo com desidiar, desleixo. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas do seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo e sempre em boa ordem. facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem é de direito. Meu Deus, vem a auditoria. Por que, meu Deus? Se o meu trabalho está andando bem, eu não tenho que ter medo da auditoria. Aliás, a auditoria é bem-vinda para dizer para mim onde eu posso melhorar. E eu preciso, eu tenho obrigação de melhorar. Está acabando e vão começar as proibições. Aqui, se eu não me engano, acabam aquilo que nós devemos fazer. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários, do serviço público e dos direcionados a mim e dos ativos. Eu não posso fazer o que a lei não lhe seja que eu faça. E eu devo fazer o que ela diz que devo fazer. Isso é claro. Abter-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Eu não posso representar um colega que não seja meu parente na forma da lei. Eu não posso ajudar aquele colega que pediu um auxílio no meu setor. Não posso. Eu tenho que seguir o padrão normal de trabalho. Eu não posso adiantar o processo dele. Eu não posso atrasar o processo dele. Ah, mas não vai atrasar em nada porque são dez processos que eu vou fazer naquele dia. Eu vou pegar o dele e vou fazer primeiro. E se falta luz? E se você passa mal? Você causou dano. Aquele que era o potecido primeiro não foi. Aquele ao qual você chegaria, mas não conseguiu chegar porque você adiantou o serviço. divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência desse código de ética estimulando seu integral com cumprimento. Agora que vocês sabem é obrigatório divulgar. Não dá mais para escapar. Doutora Mariana, não podemos, não se não, não precisa aparecer mais não. Nós não podemos alegar o desconhecimento da norma para não cumpri-lo. É verdade. agora que vocês sabem mais ainda. Agora, o que não podemos fazer? E eu prometo a vocês que está acabando. Só vem o horário. Ah, estou muito no tempo, são 11h30. Dá tempo para perguntar à vontade. O que o servidor público não pode fazer? Usar o cargo ou a função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outra pessoa. nós não vemos isso acontecer correteiramente. Mas nós precisamos, tem gente rindo, eu fico triste quando tem gente rindo e diz que é verdade que acontece. Bora brincar, é brincadeira. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. O pessoal lá do CCMN trabalha muito bem, realmente trabalham bem. Mas o pessoal do Xerém procrastina. Não, o pessoal do Xerém trabalha muito bem também. Eu não posso depreciar o serviço de um colega, mesmo que seja verdade. Por quê? Porque eu estou atentando contra a reputação. E eu não posso. Ser, em função do seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a esse código de ético ou o código de sua produção. Ah, ele esqueceu o jaleco, ah, deixa ele trabalhar. Ah, ele, poxa, ele vai chegar às 10 horas hoje, né, quebra o galho, falo lá, não, eu faço serviço dele até ele chegar, eu não falo pro chefe não, se o chefe perguntar eu digo que ele foi ao banheiro. Não posso. Não posso, porque eu estou criando uma cultura de deseducação. Eu estou diminuindo a qualidade do colega. Esse colega precisa aprender que o serviço público depende da totalidade da nossa atuação. E eu não posso ensinar a ele que ele não deve fazer o que é correto. eu não posso ser um agente de transformação para o mal e sim para o bem. Nós visamos o bem comum. Nós visamos viver bem para o outro e para o meio. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. O usuário chega no seu local de trabalho e quer fazer uma coisa que não é da alçada do seu local de trabalho. E aí o que você faz? Ah, não é aqui não. Quando você poderia dizer olha, é em tal setor. O senhor sai aqui, vira à direita, vira à esquerda na próxima e procure este setor. E o senhor vai resolver a sua questão. Ah, é aqui sim, mas o servidor responsável não se encontra no momento. Volte tal dia. Não. Receba a precisão, registre e deixe na mesa do colega que vai fazê-lo. Mesmo que você não consiga realizar agora, não deixe de recepcionar o pedido do usuário. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento ao seu mistério. Queridos, se você só sabe datilografar, você precisa aprender a digitar. Porque hoje o serviço público se realiza através da informática. Não dá para dizer mas eu nunca aprendi. Nunca é tarde para aprender. A capacitação faz parte da prerrogativa da nossa função. Nós temos que nos capacitar. É um dever. Nós já vimos isso. Eu não posso alegar que eu não sei digitar, então eu não posso usar o computador. Eu preciso aprender a usar o computador. Seguindo. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público com os jurisdicionados administrativos ou com os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Eu não gosto da Mariana. É um esforço primeiro estar aqui trabalhando com ela. Porque a Mariana, ela é morena, cabelo liso e eu não suporto pessoas morenas cabelo liso. Não existe razão para isso. E mesmo que isso seja verdade, essa brincadeira que nós fizemos. Isso não pode influenciar a minha atuação. Eu preciso agir com alguém em impensualidade. Ah, mas é difícil. Querido, nós estamos no exercício de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Visando o bem comum, o bem de todas as pessoas. O viver bem com os outros e com o bem. eu preciso vencer as minhas barreiras. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Coisas pequenas como dificuldades ou diferenças de interpretação ou desacordos precisam ser resolvidas de uma maneira mais pacífica possível. Até porque isso pode vir a causar grana a uma pessoa. É nós mesmos, inclusive. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Só faço se eu ganhar por fora. Por quê? Se existem os dispositivos legais de remuneração, gratificação, pré-carga em curso e concurso, ajuda de custo, auxílio transporte, diária, só tudo aí disponível. Realize o ato, ajude o desenvolvimento, faça o seu trabalho e pleiteie depois as vantagens inerentes a isso, acabamos de estudá-lo. Não deixemos de cumprir as nossas responsabilidades. Alterar ou deturpar o teor de documentos que devem caminhar para a providência. Ih, ó, o cara botou uma folha aqui que vai atrapalhar o bom andamento do processo dele. Se eu deixar essa folha aqui, o superior vai negar. Pô, vou tirar. Não posso fazer isso. No momento em que ele está realizando, eu posso até orientá-lo, olha, esse tipo de informação diz todo o que você está pedindo, não vai atrapalhar, não vai fazer o seu processo andar mais tempo. Seja um agente de instrução. Não extrapole o seu exercício, mas também não deixe realizar o seu trabalho. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. É aquele velho papo. Não é aqui, é em tal lugar, mas não é. Aí chega lá, também não é aqui, é em outro lugar. Parece que ele é marketing, né? Peraí que eu vou lhe passar para a pessoa responsável. Não, é a pessoa responsável. Não, vou lhe passar para o próximo responsável. Não, não é o responsável. Quantas e quantas pessoas cansam de pleitear os seus direitos porque são levadas a um martírio, uma via cruzes para conseguir exercer sua cidadania e sua dignidade. Nós não podemos compactar com esse tipo de atuação. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Uma outra vez que eu dei uma palestra semelhante, um colega perguntou o seu chefe pode pedir você para lavar o carro dele? Ele pode pedir, você não pode fazer. Ele pode pedir você para lavar o carro dele, você que não pode lavar. Mas eu vou ficar mal com ele quando eu precisar de alguma coisa ele vai negar. Ué, mas eu não posso usar de coleguismo e amizade para obter vantagem. Então, vai infringir duas regras de uma vez só? Retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento livre ou bem pertencente ao patrimônio público. Alguém tem uma caneta para me prestar, por favor? É sério, alguém tem uma caneta para me prestar? Quem tem? Tem? Obrigado. Mais alguém tem uma caneta para me prestar? Vou atrapalhar você. Mais alguém? Obrigado. Mais alguém? Não tem não? Vai me negar uma caneta? Fiz, hoje eu tomei o meu remédio. Eu não vou constranger os colegas, mas pensem para vocês, de quem é essa caneta? Errou. Essa caneta é dela. Tem certeza? Agora ela é minha, pessoal, é meu poder. Mas de quem é essa caneta? Essa caneta pode ser dela se ela comprou ou ganhou. mas essa caneta também pode ser do serviço público. Se de repente ele removeu essa caneta do seu local de trabalho por uma necessidade ou esquecimento. E, claro, ele vai devolver. Ela vai devolver. Quantos de nós colecionam em casa pertences do seu local de trabalho que inadvertidamente foram colocados na bolsa e foram levados? Você não fez conscientemente, mas você removeu do serviço público um bem a ele pertencente. Sabe qual é o nome disso? Doutora, me ajuda? peculato. Nós devemos tomar cuidado. Porque, é claro, se você levar uma caneta para casa no outro dia você traz de volta. Exatamente. Não existe o princípio da insignificância para o crime de peculato, que é um crime do servidor público. Então, é um clipe, é uma folha de papel. Não pode. A não ser que seja autorizada a sua retirada. O bloco, se ele foi doado, é seu. Se foi removido, não é. É claro que é material de uso corrente. Faz parte da sua capacitação. Então, avisa ao superior hierarca que estou usando o bloco para me capacitar. E aí se resguarde. Mas, é interessante como a gente, às vezes, não observa certos princípios. É comum, na minha unidade, que alguém que vá ministrar uma aula, retire o data show e o laptop para dar uma charitada e leve para ministrar a sua aula. E depois, ele tem que levar ao local para devolver. Muitas das vezes, a pessoa se excede em horário. Lá, infelizmente, a gente trabalha com geradores. Então, tem horário limite de funcionamento por algumas coisas. E aí, passou da hora, chega no local para devolver, está fechado. como é que ele faz? Precisa acautelar em algum lugar o devolver. Porque se levar para casa, você corre o risco de sofrer um acidente, de ser furtado, de ser roubado, de perder, e você vai responder por creme de peculato. fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros. E, ó, estou sabendo que vão lê-loar em dez carros lá da garagem. Aí, eu aviso para os amigos, porque para os amigos pode. Não, para os amigos não pode. Ah, mas é uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Nem meu amigo é. Também não pode. Eu não posso me valer de informações privilegiadas para obter qualquer ganho ou proporcionar ganho a outras pessoas. Não posso. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. A administração pública está preocupada com o seu consumo. Por isso que eu usei o exemplo do Bárbara. A administração pública está preocupada se você corriqueiramente se embriaga. Por quê? Porque, provavelmente, se você se embriaga corriqueiramente, você tem uma doença chamada alcolínea. E ela pode ensejar despesas ao serviço público com o seu tratamento e a sua aposentadoria precoce. A administração pública está preocupada não somente com essa doença, mas com várias outras. A colega Mariana trouxe para nós o tratamento de saúde compulsório, onde a administração pública lhe obriga a se contratar. Porque você vai trazer prejuízo. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. eu não posso realizar rufianismo. O que é rufianismo, doutora? Ajuda o pessoal. Hã? Manter casa de prostituição, ensejar ou autorizar ou auxiliar a prostituição. Eu não posso realizar agiotagem. Emprestar dinheiro a juros. Eu não posso dar concurso a instituições que atentem contra a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. Eu não posso. Eu posso nem ter uma agência do BMG ser dono de uma que empresta dinheiro. De alguma forma vai causar uma redução da dignidade quando o cara fica devendo lá a idade eterna. A gente tem que tomar cuidado para a nossa atuação dentro e fora do serviço público. Exercer a atividade profissional a ética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Os exemplos que eu usei para o anterior servem para essa. Eu não posso. Eu não posso exercer uma atividade que contrarie o código de ética do serviço público. Que contrarie a ética nacional prevista na Constituição e sejam mais. Está acabando. Essa parte é só título de conhecimento. É necessário são dois ou três slides para acabar. É necessário haver comissões de ética em todas as entidades participantes e órgãos da administração pública federal direta e indireta ao Tartu e Fundacional. todas elas precisam criar pelo menos uma comissão de ética que faça a análise das condutas éticas dos seus servidores. Por quê? Porque essas a prerrogativa dessa comissão é orientar a conselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas com o patrimônio público competindo a ela conhecer concretamente de imputação ou de procedimento sucessivo de censura. Ela precisa saber o que está acontecendo. Cabe à comissão de ética ter ciência de todos os atos éticos e aéticos ou antiéticos realizados na instituição e tomar providências em relação a isso. Ela, inclusive, fornece aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores registros sobre a conduta ética dos seus servidores para instruir e fundamentar promoções para que todos eles possam crescer na sua carreira. E mais do que isso, eles podem aplicar uma pena. Censura. Se você for pego ou você for indiciado num processo administrativo quanto à realização de um ato que contraria ao código de ética do serviço público, você pode sofrer a pena de censura que vai constar do nosso assentamento funcional, vai ser assinado por todos os integrantes da comissão de ética que propuseram essa pena e vai ficar registrado nos assentamentos funcionais para futuros desenrolares. Isso pode inclusive ser utilizado para evitar ou para reter a progressão funcional. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Existe todo um procedimento para apuração dos competimentos éticos realizados pelos servidores e depois vocês podem dar uma lida com mais calma. Para tudo isso, e agora passamos às perguntas, eu agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado. Já estava com leia um pouco passante, um pouco difícil, geralmente eu gosto de brincar fazendo vocês lerem um pouco, mas para não prejudicar a gravação, eu fiquei segurando a leitura aqui comigo. Por favor, estou à vontade e à disposição de vocês para responder aos questionamentos. Obrigado. eu acredito que deveria, mas, mesmo que não seja, não nos é possível alegar o desconhecimento a nós. Ah, 8.112, sim. No seu já foi cobrado, no concurso mais recente já foi cobrado o código de antes. É, assim, é uma boa sugestão que a gente pode encaminhar para a PR4, para a PR5, que seja formulado um curso específico sobre ética e serviço público. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do Programa de Multiplicadores e Gestão de Pessoas, de qual eu faço parte, ele oferece cursos de Legislação de Gestão de Pessoas, 8.112, correlatas às autarquias, fundações, instituições e órgãos que compõem a Administração Pública Federal. Nós aqui já recebemos esse curso, mas, em princípio, ele é destinado aos gestores de pessoas, então, à equipe da PR4 e demais chefes de Administração de Pessoal. Contudo, é um conteúdo interessante para que todos os servidores conheçam. e, obviamente, eu acho que já há planos da PR5, pelo menos, de oferecer cursos relacionados ao 8.112 e ao 11.171 para disponibilizar para todos nós. E eu agradeço se me convidarem para lecionar. Ainda não. Ainda não. Eu acho que ainda não. Ainda não. Não, ainda não. A expulsora ainda está em setembro. Mas, por quê? Ou era essa a pergunta, Sônia? Hum. A regra de aposentadoria não é a minha especialidade. Vou deixar isso claro logo de início. Se eu não me engano, há alguns pré-requisitos para o tipo de aposentadoria. Um deles, 5 anos no mesmo cargo e 10 anos de serviço público. Se eu não me engano, se eu não me engano, exatamente, possivelmente, o senhor não teria direito a isso. Mas, como eu disse, não é, é o meu respeito apenas, como eu disse, não é a minha especialidade. E quanto ao senhor já gozar de aposentadoria no INSS, estar trabalhando enquanto servidor público, é necessário depois fazer uma revisão? Não estou aqui para ajudar ninguém. Só pedi para procurar. Mexer com o cara que trabalha... É, não ponha. Não faça isso. Próximos. Filipe, eu te adoro. Vamos lá. Dos amigos, sempre as melhores coisas. A aplicabilidade da lei, ela está atrelada ao exercício. Ou seja, há direitos que só se exercem mediante provocação. Há coisas que são automáticas. Por exemplo, cabe à administração pública rever os seus hábitos a qualquer tempo. E ela não pode se negar a realizar a lei, o estrito cumprimento da lei. Cabe ao servidor público, no seu interesse, ou no interesse dos seus direitos, provocar o Estado para que ele possa gozar deles. Sendo inerente ao servidor público, o direito de fecção. Ele pode, ainda que pareça não haver o direito de usufruto de alguma coisa, ele tem sim o direito de pedir. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre o direito de pedir. Mais alguém? Porque eu não posso atrapalhar a Mariana também, né, Flávia? Não? Você está bem? Posso continuar? Dá um pergunto. Flávia, você tem algo? Posso continuar? Bom, nós temos bastante tempo para isso. Estou à disposição de vocês. São dez para meio-dia, nós temos até meio-dia e meia, não é? Você sabe que eu gosto de falar, então estou à disposição para as perguntas. Quando os senhores se cansarem, a Flávia vai tomar conta de nós. Então, aprofunde. Sim. A questão é que eu sou especialista na teoria, né? Na prática, eu tenho sete anos de casa e com os colegas não devem ter gente mais experiente que eu na casa. Contudo, lembra da proposta que eu fiz de definição de ética, senhores? Qual é? Porque pelo menos isso que é gravado em nossa mente? Viver bem, conviver bem com o outro e com o meio. Se esse é o primado, é viver eticamente, é viver por esse princípio. Em algumas vezes, nós precisamos escolher entre o viver bem e o exercer a plenitude de todos os nossos direitos. O que é mais importante para nós? Para o exercício do serviço público, o bem comum, ainda que eu abra mão dos meus direitos. Então, muitas das vezes, por exemplo, nós perdemos férias para realizar um bom trabalho. É comum, aqui na universidade em especial, é comum, inclusive, trabalharmos mais horas do que devemos, pelo menos em algumas unidades, em função do bem comum. Isso geralmente gera um sentimento de retribuição futura, em que, já que eu trabalhei por muitos anos mais horas do que devia, agora está na hora de eu trabalhar menos horas do que devia. Isso é ruim, porque, no momento em que você trabalhou mais horas do que devia, você fez isso porque abriu mão. Isso não lhe traz a devida retribuição posterior de você trabalhar menos horas. até porque pode ser que você tenha recebido o adicional serviço extraordinário. Agora, quanto a ambiente de trabalho, a gente precisa levar em consideração que nós temos dois caminhos. Eu posso estar satisfeito, plenamente satisfeito, não há nada que me atrapalhe. Eu posso estar mediamente satisfeito, eu vou ser um agente de mudança para que seja bom para mim e para outros. Ou eu posso também me movimentar ou solicitar a movimentação para um local onde eu me sento melhor. Todos nós estamos debaixo da égide desses três padrões. Por muitas das vezes, em algumas unidades que eu trabalhei, eu não trabalhei só em Xerém, mas 90% da minha atividade na casa foi na unidade Xerém, eu pensei em mudar. Não pelo ambiente em si, mas porque eu tinha outros interesses. por exemplo, eu precisava de uma maior disponibilidade para realizar os meus estudos e se eu estivesse numa casa onde os estudos que eu realizo são compatíveis, eu podia, em concomitância com o meu trabalho, realizar a minha capacitação. Em concomitância não significa deixar de fazer o trabalho, mas o exercício do meu trabalho seria um exercício de capacitação. Entenda isso. e eu tenho a oportunidade de fazê-lo. Mas, a gente leva em consideração o que é melhor para nós e para o bem comum. Sempre primando, como diz a lei, o bem comum. Beleza? Acho que te respondi. Qualquer coisa, eu te respondo melhor depois. Mais alguém? Então, eu vou passar a palavra à nossa coordenadora. Você chama a Flávia. Você é a chefe, Mariana. Você é a chefe e você chama a sua chefe, nossa chefe. Gente, obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Eu que escrevi aquele material todo que eu disponibilizei na plataforma. Espero que vocês tenham gostado de fazer o que é entendimento. eu quero agradecer de novo à Flávia que o curso ia começar no passado, teve greve, não iniciou e acabamos até perdendo alguns por conta disso. Mas, eu quero agradecer a vocês. Espero que vocês tenham gostado e que o curso continue ano que vem, talvez de uma forma diferente, mas continue ano que vem. Obrigada. É a Flávia agora. Abiese! Achei! Achei! Amém.